Hoje tava demorando pra me atender Conto as horas do relógio doido pra te ver Visualizou, não respondeu Ligo e só dá caixa postal Será que foi além do meu querer Na intenção de te impressionar Mas não tive como evitar Tudo que eu queria era te ter Quando eu tive a chance de chegar Fui com a sede e a fome em você Respira, inspira E deixa o nosso corpo se entregar Deixa a nossa boca entrelaçar Inspira, inspira E deixa o nosso corpo se entregar Deixa a nossa boca entrelaçar Hoje tava demorando pra me atender Conto as horas do relógio doido pra te ver Visualizou, não respondeu Ligo e só dá caixa postal Será que foi além do meu querer Na intenção de te impressionar Mas não tive como evitar Tudo que eu queria era te ter Quando eu tive a chance de chegar Fui com a sede e a fome em você Respira, inspira E deixa o nosso corpo se entregar Deixa a nossa boca entrelaçar Deixa a nossa boca entrelaçar Respira, inspira E deixa o nosso corpo se entregar Deixa a nossa boca entrelaçar Respira, inspira E deixa o nosso corpo se entregar Deixa a nossa boca entrelaçar Respira, inspira E deixa o nosso corpo se entregar Deixa a nossa boca entrelaçar Deixa a nossa boca entrelaçar Deixa a nossa boca entrelaçar